Música Olá, bom dia pra você que acompanha a programação da TV Zoom. 31 de julho e o Zoom Notícias começa agora. Inova Friburgo é uma das principais produtoras agrícolas do estado do Rio de Janeiro. E na última sexta-feira, teve a primeira festa do produtor rural lá no SEASA em Conquista. Conhecida como a Casa do Agricultor, a SEASA, Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, foi o grande palco do evento. O espaço reuniu diversos estandes, exposição de máquinas, equipamentos e praça de alimentação, entre outros atrativos. Segundo a administradora, é importante celebrar as transformações do serviço prestado no local. O progresso de Friburgo, o desenvolvimento de Friburgo, está aqui, não tem outro lugar. Ele me deu uma área de 15 mil metros quadrados que estava abandonada. Preparei e já está pronta. Preparei uma outra de 30 mil metros quadrados. Já está pronta. Para grandes eventos. É um multiuso. Eu não estou fazendo nada sozinho, não. Eu sou apenas um maestro dessa história toda. Autoridades municipais estiveram com o secretário estadual de Agricultura, o deputado Jair Bittencourt, em pauta estratégias de melhorias para o desenvolvimento do setor no município. Nós temos que parar de achar que a zona rural tem que ser atrasada, ela não tem que ter as coisas, ela tem que ter desconforto. Pelo contrário, quem sustenta a cidade é a zona rural. E ela merece respeito e merece ser tratada com toda dignidade. O nosso trabalho na secretaria é para o pequeno produtor, é para a produção interna do estado do Rio, é para atender com qualidade ao produtor rural. Então, hoje eu estou aqui junto com o prefeito Renato Bravo, com os vereadores ligados à questão agrícola, e trazendo não só a questão do SEASA, mas da PESAGRO, que é uma empresa de pesquisa que nós temos um centro aqui em Friburgo. Vamos ampliá-las, dentro em breve vamos inaugurar instalações, e vamos fazer um projeto muito positivo aqui no SEASA de Nova Friburgo. E quem fica empolgado com essas promessas é o presidente do Sindicato dos Agricultores e Familiares de Nova Friburgo. Você viu que ela descascinou ali o Rio Rural, quer dizer que vai injetar dinheiro na nossa agricultura no município, isso é muito importante para o nosso município, e vai trazer mais desenvolvimento para o interior. Então, é muito importante hoje a visita nossa do secretário de Agricultura do estado, nesse evento nosso hoje aqui também. A cidade é um dos mais importantes polos agrícolas do estado do Rio de Janeiro, com destaque para a produção de hortaliças. A doutora Daniele, que representa a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, diz que o município tem se destacado também pela produção de morangos. Vocês hoje passam por um processo de expansão. Hoje as pessoas não conhecem só a Mais Nova Friburgo pelas hortaliças que a cidade produz, que o campo produz. Mas hoje a gente também tem um enorme grupo de produtores de morango, que não só produzem o morango, mas que beneficiam o morango. As geleias de morango hoje, que descem a região metropolitana do Rio de Janeiro, são as geleias de morango de Nova Friburgo. Hoje é dia de festa, mas não podemos esquecer que muitos produtores rurais têm tido dificuldade em escoar a produção. O Zoom TV Jornal já mostrou diversas vezes a situação das estradas, mas parece que esse problema está com os dias contados. Um dos primeiros trabalhos da Secretaria de Agricultura foi elaborar o Plano Municipal de Estradas Rurais em parceria com o CON Rural e com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde as associações de produtores diagnosticaram em torno de 180 quilômetros de pontos críticos de estradas. Esses 180 quilômetros serão objeto de estudo de projetos técnicos que terão a possibilidade de asfaltamento. Não em sua totalidade, porque a gente acha que não vai ter recurso para isso. Mas os principais, com a vinda da EMAT-Rio, com o programa Estradas da Produção, melhoraremos e muito. E se conseguimos parcerias público-privadas para investimento em asfalto, certamente chegaremos bem perto desse momento. 200 mil espécies pelos 200 anos. Esta é a proposta da Prefeitura como forma de recuperar áreas de mata nativa do município que foram desmatadas. E a iniciativa faz parte dos preparativos para o bicentenário do município. Prefeito, secretários, vereadores, a população friburguense e até o comandante do batalhão. Amanhã desta sexta-feira foi dedicada à plantação de mudas de árvores. É uma iniciativa que visa a qualidade de vida das pessoas e aí por muitos anos, né? Não é uma coisa momentânea e aqui a gente já está pensando no futuro. O desmatamento é comum na Via Expressa, por isso o local foi escolhido para dar início ao projeto, já que Nova Friburgo é cercada por diversas espécies de plantas da Mata Atlântica. Aqui a gente tem espécies como jatobá, pata de vaca, pau-jacaré, pau-formiga, que são árvores que você encontra aqui nas nossas florestas, nas nossas matas. As mudas foram doadas pelo Instituto Cio da Terra e a ideia é que sejam plantadas 200 mil mudas até o dia 16 de maio de 2018, quando Nova Friburgo vai completar 200 anos. E o friburguense que quiser também pode fazer a sua parte. Eu queria convidar a todos os friburguenses para que façam esse plantio, para que se quiserem também as mudas, para que nos procurem e que nós podemos fornecê-las. Só queremos que as pessoas registrem para que a gente possa justamente fazermos a contagem. E quem sabe nós não podemos até ultrapassar essa marca. Que venham mais ações como essa. Sorria! Você está sendo fotografado e agora está permitido. Depois da repercussão na internet de um homem que tirou a foto da carteira de habilitação sorrindo, o Detran RJ aderiu à ideia e agora está estimulando as pessoas a sorrirem nos documentos oficiais. Isso mesmo. O sorriso agora é bem-vindo nos documentos emitidos pelo Detran do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, esse tema virou campanha nas redes sociais. O objetivo é incentivar as pessoas a sorrirem em seus documentos. A população gostou da ideia e está animada para poder tirar a primeira ou segunda via da carteira de identidade ou mesmo renovar a habilitação com o sorriso estampado no rosto. Um questionamento do passado falava sobre essa possível proibição, mas o órgão esclarece que não há nenhuma lei que proíba o sorriso. E o CONTRAN, órgão responsável pela regulamentação da Carteira Nacional de Habilitação, também disse que nunca proibiu. A proibição continua sendo referente ao uso de óculos, bonés, chapéus e objetos que cubram o rosto ou a cabeça. Mas o sorriso está liberado. E hoje é segunda-feira. A semana está só começando. E a previsão do tempo é de sol entre nuvens, com mínima de 9 e máxima de 18 graus. O Zoom Notícias fica por aqui. Um ótimo início de semana. Não esqueça, tem Jum TV Jornal Inédito, às 15h para 7h da noite, com as principais notícias do dia. Até mais! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto